Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Viega e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Pop Credit Car. Pop Credit Car apresenta promoção de fim de ano em nova campanha. A assessoria do Itaú Unibanco mandou pra gente essa nota. Vamos ver então o que vem pela frente pela Pop Credit Car. O fim do ano é a época mais esperada por comerciantes de todo o país. E para que eles possam vender mais nesse período, a Pop Credit Car está sendo vendida com 50% de desconto ao preço de 12 parcelas de R$ 14,90 até 31 de dezembro. Para comunicar essa condição especial, mais uma vez a Ivete Sangalo entra em cena em filme que estreou nessa segunda-feira, dia 12. O cenário é simples e clean. Não há música nem letreiros chamativos. Em resumo, toda superprodução é dispensada. E Ivete explica a razão. Com um preço imperdível, a Pop Credit Car se vende sozinha. A peça será vinculada em todo o Brasil, via TV, aberta e internet. A Pop Credit Car é um modelo de maquininha sem bobina, direcionada a autônomos, microempreendedores e pequenas empresas. Ela funciona com chip Wi-Fi nas funções débito e crédito, alimentação e reteição e com aceitação das principais bandeiras. Seus principais diferenciais são o curto prazo de pagamento aos lojistas e taxas bastante competitivas. Posicionadas entre as melhores do mercado, as operações de débito têm taxa de R$ 1,99 sobre o valor de cada venda e as de crédito à vista R$ 3,98 com recebimento em um dia útil e até dois dias úteis, respectivamente. As maquininhas podem ser solicitadas pelo site www.deupop.com.br. O que? Pop Credit Car pela metade do preço? Ô, diretor, a gente não vai precisar de tudo isso, não. Promoção de fim de ano, Pop Credit Car. O preço caiu pela metade. Agora, por R$ 12,14,90, você compra a maquininha e fica livre do aluguel. É isso mesmo, R$ 12,14,90. Além disso, a Pop Credit Car tem uma das menores taxas do mercado e você recebe o dinheiro das vendas em até dois dias úteis. Bora vender? Acesse www.deupop.com.br e peça já a sua. Bem, a gente está vendo aí as maquininhas de cartões. A gente sabe que no mercado tem muitas maquininhas de cartões, né? Eu mesmo tenho algumas já comigo aqui e está um preço legal, né? 12 parcelas de R$ 14,90 para quem não tem maquininha ainda, né? Ou quer trocar por uma da Pop Credit Car. Credit Car, vocês sabem que é uma empresa muito boa, idônea, do grupo Itaú e Banco. Então, eu sempre falo para vocês que quem vai comprar uma maquininha desse tipo aí, sempre procurar empresas que você conhece. Aparecem muitas fintechs no mercado aí, que vocês sabem muito bem, lançando maquininha de cartões, mas eu não tenho coragem de jeito nenhum, já falei aqui em vários vídeos, que eu não tenho coragem de me arriscar colocando dinheiro. Mais uma maquininha de cartões aí para concorrer com as dezenas que já tem no mercado. E com esse preço aí, ela vem realmente para combater PagSeguro, Livelo, a nova do Banco do Brasil com a Caixa, Alavon, BIM e outras mais que eu não falei aqui, que vem com tudo agora a Pop Credit Car realmente para combater aí. Você não precisa ter conta no Itaú para ter a Pop Credit Car, né? Então, qualquer banco que você tiver, o dinheiro cai direto para a sua conta aí. Logo, logo deve ter novidade mais na Pop Credit Car aí. Então, eu quis trazer para vocês, para vocês saberem o que está acontecendo aí, o Itaú mandou essa nota aí, eu falei, deixa eu mandar para vocês aí, para vocês saberem quem está atrás de uma maquininha, fazer comparação em outras máquinas mais, por R$14,90 a Pop Credit Car até o T1 do 12 aí, final de ano. Este foi vídeo de hoje referente a Pop Credit Car com desconto de 50% no quadro As Rapidinhas do Alta Renda.